Bom, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma trança de berço. Então, se você é a mamãe aí e quer fazer a sua própria trança de berço, vou mostrar pra vocês como que vai fazer. Comprei uma malha, tá? Eu não entendo muito bem sobre isso, mas eu consegui fazer pra minha irmã. Então, também já vou mostrar pra vocês aí, caso vocês queiram fazer o de vocês. A malha, ela vem dobrada ao meio, tá? Ela vem duas camadas. Então, eu cortei duas tiras aí de 21 cm, olha, desse jeito que vocês estão vendo. Tá? E depois, como ela vem dobrada ao meio, eu precisei dividir ela, tá? De um lado até a outro dobrado, tem aproximadamente 86 cm de largura, tá? Como eu estou cortando, na hora que eu abrir, vai se transformar em 1,72 cm, ok? Então, depois que eu fiz isso, eu vou unir uma tira na outra, dessa forma, tá vendo? E já vou ir lá pra minha máquina e vou passar uma costura aí, unindo nessas duas tiras. Depois das tiras unidas lá na máquina, eu vou fazer os rolinhos, dobrando assim, ó, a minha malha, tá vendo? E passando uma costura na lateral, tá bom? Aí, eu vou ir pra máquina agora, tô mostrando aí os tons das cores que eu vou usar, tá bom? E vou fazer, tá? Outra informação muito importante é que eu vou unir, eu vou usar três cores. E a cor cinza e a cor branca, eu vou unir uma na outra, tá bom? Porque o rosa eu quero usar no meio. Então, eu já vou fazer unido também. Então, da mesma forma que eu fiz unindo aquela, é, uma ponta na outra, eu vou unir o branco também no cinza, né? Então, eu vou usar duas tiras do cinza, duas tiras do branco e duas tiras do rosa, tá bom? Eu só uni o branco e o cinza, tá bom? O rosa eu fiz separado. Daí, vocês vão acompanhando aí no vídeo e vão perceber como que foi feito certinho. E caso surgiu alguma dúvida, é só você deixar aí nos comentários. Lembrando que essas medidas é de berço padrão, tá bom? Nós vamos usar no total três metros e quarenta e quatro centímetros de malha, de tiras de malha, tá bom? Outra informação. Duas cores precisam ser embutidas já direto, tá? Já tem que ser costurada direto. Então, eu também já vou unir aqui na ponta, ó, tá? Assim, ó. Já vou vir, já vou unir o branco aqui, ó. Coloco pontinha com pontinha. Assim. E vou lá costurar. Por quê? Porque daí já fica mais fácil de encontrar o meio da trança. Já fica mais fácil de encontrar o meio da trança. Já fica embutido ali duas cores. Tá? Bom, se você for comprar a malha só pra fazer esse trançado, então, você vai pedir, é, quarenta e dois centímetros de malha para cada tom que você for usar. Aqui no exemplo do vídeo, são três cores. Então, eu comprei quarenta e dois centímetros da malha rosa, da malha branca e da malha cinza, certo? Aí, depois de unido aqui, ó, eu só volto fechando. Eu não medi corretamente o tanto de enchimento que foi usado, mas eu acredito que usamos ali até uns três quilos de enchimento, tá? Porque ele ficou bem pesadinho. Então, eu acredito que foi uns três quilos aí de enchimento, tá bom? Se você quiser, se você quiser usar menos, você pode fazer mais, é, mais, é, menos largo, né? Pode fazer com quinze centímetros as tranças. É, mas eu gostei, eu gosto com vinte e um, ele ocupa um tanto legal e não deixa o bebê tão solto dentro do berço, certo? Bom, por algum motivo, a etapa onde eu desvirava toda essa tira se perdeu aqui no vídeo, tá bom? Então, o que que eu fiz? Desvirei e eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês como que eu fiz pra desvirar toda essa tira, né? Porque é uma tira muito grande. Como que eu fiz? Eu usei uma pinça e daqui a pouquinho, ali na frente, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra desvirar, tá? Mas aí, o meu tecido, nessa etapa aí, o meu tecido, a minha malha já tá desviradinha, certo? Eu já desvirei. Agora, o que que nós vamos precisar? De um cabo de vassoura, eu tirei de um cabo de vassoura lá que eu tinha. Vassoura nova, pequena. É, mas pode ser qualquer cabo que tiver, tá, gente? Mas aí não vai interferir, não. E um pedaço de cano de cinquenta meninos. Aí, ó, essa malha que a gente pegou, a gente cortou vinte e um centímetros, né? Dobramos, depois que dobramos e costuramos, ficou com nove, oito centímetros de diâmetro, mais ou menos, tá? Depende muito aí da sua costura. E aí, esse cano que nós pegamos, ó, é de cinquenta, né? E esse cano de cinquenta... Cinquenta milímetros. Cinquenta milímetros. Então, vai caber certinho dentro desse caninho, dentro da nossa costura lá. E só que nós tínhamos o cano maior, né? E tivemos que cortar lá a ponta, ó. E tá vendo que a ponta... Um metro e meio. Mais ou menos, mas o cano era bem maior. E a gente cortou. Aí, na ponta do cano, ficou com faisquinha, tá vendo, ó? Que tá com fita em volta. Eu coloquei uma fita. Só pra poder deslizar. E aquela faisquinha que a gente serrou, não ficar rasgando o pano. Grudando e rasgar o pano, tá bom? Então, a gente só colocou ali mesmo, aquela fita ali, pra poder proteger. E aí, nós vamos começar... É um durex. Aqueles durex de embalar caixa mesmo, tá? E daí, a gente já vai começar colocando dentro do... É, dentro da malha lá, dentro do nosso rolinho que nós fizemos. Aí, vai colocando. Vai colocar toda essa malha. Vai deixar bem enrugadinha. Vai pôr total mesmo. Tudo, tudo, tudo. Dessa forma. Aí, naquela ponta ali, eu vou pegar uma linha agora e vou fazer um fuchico, tá? Só pra poder já prender. Você pode já fazer a costura na máquina, tá bom? Eu vou fazer um fuchiquinho, só pra poder finalizar ali e ficar certo. Eu já tenho um aqui, ó. Que é o rosa cheio. Ó, que é o rosinha cheio. Eu só vou fechar a pontinha ali, ó. Tá com o fuchiquinho. Tá bom? E vou encher, tá? O rosa, eu faço separado, certo? Já o cinza. Mostra aí, Esle, erga um pouquinho. Já o cinza e o branco, eu já costurei junto pra poder ser o meio ali, tá bom? Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar essa emenda. E aí, meninas? Na hora que vai colocando lá, ó. Ele coloca. Não ponha muito. Às vezes você quer encher o cano de uma vez e colocar. É um sol. É difícil pra empurrar, né? Depois fica o difícil mais pra empurrar. Então, vai colocando de pouquinho mesmo. Eu não deixo muito gordo, tá? Eu deixo bem macio, ó. Bem molinho. Então, é dessa forma. E a gente vai fazer todo esse processo e encher toda essa galera aqui. Tá bom? Ah lá, vocês viram como que vai bastante? Olha o tanto que já fez. Bastante mesmo. E agora a gente vai encher. Oi, gente. Nós voltamos. Já fomos almoçar. E agora a gente tá aqui terminando. Já terminamos a primeira etapa. Estamos na segunda. Eu tô usando essa tesoura, ó. Pra colocar. Porque na mão tem essa parte aqui do cano. Que machuca o dedo da gente. Então, se você estiver machucando o seu aí. Pega uma tesoura e manda ver. Que ajuda bastante, ó. Você abre, prende e leva lá dentro e tira. Abre, prende, leva lá dentro e tira. Peraí que eu já vou empurrar. Então, é ótimo com a tesoura. Eu gosto bastante de encher tudo. De enchimento com a tesoura. E aí, olha. Fica assim, ó. Depois de feitinho. Depois de cheio. Aqui é o buraquinho que eu usei pra desvirar. Né? Eu usei essa pinça aqui, ó. Tá vendo? Aí eu coloquei de assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí, que escapou. De assim, ó. E fui entrando lá dentro e desvirando. Entendeu? Então, agora eu vou fechar um pouquinho pra baixo daquele furinho que eu fiz. Só um pouquinho mesmo, ó. E não tem problema ficar... Ser feito dessa forma não. Que vai ficar tudo tampado. Como que eu disse, eu não tô fazendo pra venda. Esse daqui é pra uso da minha irmã, tá? Mas se você tiver um acabamento melhor pra fazer aí, tranquilo. Aí eu vou fazer aqui, ó. O pontinho alinhado. Por volta... E aí, essa partezinha que ficou aqui, eu também vou dar uma paradinha nela. Tá? Que é aquela parte onde tinha o nosso furinho. Pronto, ó. Já cortei, já parei. E aí eu vou dar uma... Checada. Uma mexidinha assim, só pra poder voltar pro lugar. Agora, nós vamos ir lá pra minha cama, que é mais espaçosa. E eu vou gravar lá pra vocês como que vai ser pra gente fazer essa trança, ok? Bom, agora, o que nós vamos fazer? Nós já vamos fazer a trança. Mas antes, eu vim aqui pro meu quarto. Mostra aqui essa em cima da cama. E coloquei já as tranças aqui. Então, vem. Aqui, ó. Essa daqui. A branca e a cinza. Eu fiz elas como? Já embutidas, tá vendo? Por quê? Porque eu vou vir com essa daqui, vou colocar aqui em cima, ó. Aqui do ladinho. E já vou começar a fazer a trança, certo? Essa daqui que eu fiz rosa separada, eu fechei aqui. Mas aqui, eu não fechei. Por ela ser a do meio, pode ser que eu use um pouquinho menos dessa. Então, eu já só deixei assim, ó. Vamos ir vendo como vai ser. Se usar tudo aqui, se usar menos, a gente tira, certo? A última que eu fiz da outra vez, sobrou bastante, né? Então, a gente precisa... Do meio, né? É, sobrou bastante do meio. Então, vamos ver aqui como que vai ser, né? Agora. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Então, ó. Aqui tá a minha costura. Eu vou deixar virado pra dentro, pra sempre o trançar ficar do lado de dentro e não ficar aparecendo. Aí, eu vou vir, ó. Com a minha outra, que tá com o acabamento certinho, ó. Tá vendo? E vou pôr aqui, ó. Tá? A minha costura vai ficar pra cima. E aí, eu vou fazer o pontinho, pra prender aqui, o pontinho invisível. Como que faz o ponto invisível? Prende aqui, tudo certinho. Vem com uma linha mais resistente. E aí, pega em cima, ó. Pega embaixo. Pega em cima. Esse não é o verdadeiro ponto atrás? Não, esse é o ponto invisível, é. Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E o ponto atrás. E o ponto embaixo. E aí, puxa, ó. Tá vendo? Ele vai ficando embutidinho. Não ri não, senão a câmera vai mexer, amor. Gente, meu ajudante aqui de gravação tá aqui, tá. Ó, pega embaixo. Tá mostrando aí? E pega em cima. Vamos mais um pouco. Pega embaixo, ó. Pega em cima. Mais um, vou fazer. Pega embaixo. Ó. Pega em cima. Tá vendo? E aí, ó. Quando eu puxar, volta aqui pertinho pra mostrar. Ó, e quando eu puxar, tá vendo já? Fica... Sozinho. Sozinho não é, então eu puxei. Tá, meninas? Então, eu vou fazer tudo isso em volta. E depois eu volto pra mostrar o trançado pra vocês. É até o final esse pontinho. Prontinho, ó. Já embutimos aqui, tá vendo? Já tá embutidinho, costuradinho. E agora nós vamos começar o trançado. O trançado dá um pouquinho mais de trabalho. Então, a gente vai pôr no tripé aqui. Agora nós vamos fazer o trançado, tá? Então, nós vamos pôr no tripé. E o Wesley vai me ajudando aqui, porque ele é bem grande. Então, vai dando um pouquinho de trabalho, certo? Vamos lá. E aí, menina, sempre quando for fazendo, já vai virando ele assim, ó, pra ficar pro lado de dentro as costuras, tá? Sempre vira assim pra ficar pro lado de dentro. Pronto, meninas, olha. Todo já trançadinho. E aí, lembra que eu falei que sobrou em um? Ó, realmente sobrou bastante. Sobrou do cinza. Não foi o rosa, mas foi o cinza, certo? Como é minha irmã, né, como diz não é pra venda e nem nada, eu vou ir lá na casa dela antes de finalizar. Lá eu gravo, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui, ó, vou fechar. Eu vou fechar um no outro também com o ponto invisível da mesma forma. E aí, eu mostro pra vocês certinho, tá bom? Bom, ó, já foi cortado na altura certinho pra bater aqui, ó, tá vendo? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou unir esse nesse e vou fechar, né, vou grudar com o pontinho invisível, ó. Pega em um, belisca em um, belisca no outro. Fazer isso daqui com a volta toda. E aí, depois que eu tiver feito e fechado esse daqui e esse, eu vou cortar esse daqui, o rosa, na altura certa, vou fechar também com o pontinho fuchico e vou prender ele aqui também com o ponto invisível e aí vai ficar pronto, tá? Aí, eu só volto pra mostrar pra vocês como que vai ser o resultado. E ficou pronto o nosso protetor de berço. Esse é o resultado, tá? Fiz em todos os lados essa proteção. Então, nós usamos essas medidas que eu passei. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Se você gostou, não esquece de deixar seu like, não. Se inscrever no canal, isso me ajuda muito. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.